Eu convivi durante toda a minha infância com um avô, que era um avô muito querido e que assim como foi com o avô das minhas filhas, o tempo maior que eu passava com ele era nas férias, então era quase como sair da realidade para ir para uma realidade paralela, onde tudo era um pouco mágico, mas eu tive a chance de também observar a relação do meu pai sendo avô das minhas filhas. E aí foi um outro momento, um outro aprendizado, outras emoções, muito cheia de afeto, muito cheia de amor, uma relação entre avô e neta que eu não fazia parte, que eu observava de fora e me encantava muito. Não tinha, não era um grude, não era uma coisa encantada, mas que tinha o seu encanto e que também acontecia muito nas férias. Eu acho que por isso esse livro eu quis fazer ele acontecendo na praia. Então que o lugar da praia ele oferece aquela liberdade, o horizonte, a luz do sol, os dias claros, eu acho que dá margem para uma convivência bastante lúdica, assim, entre avô e filha, avô e neta, né? Eu estava aqui me colocando, mas eu era a pessoa que observava isso. Então eu acho que eu vivi um pouco, depois de ter vivido uma infância extremamente gostosa, nos momentos que eu passei perto dos meus avós, poder viver de fora, mas observando e me encantando com a relação do meu pai, não só com as minhas filhas, mas com as outras netas dele também. Legenda por Sônia Ruberti